Olá, seja muito bem-vindo ao FPR Notícias dessa terça-feira. Acompanhe agora as principais informações da Universidade Federal do Paraná. Na semana passada, milhares de estudantes, familiares, professores, profissionais de educação e pessoas interessadas em conhecer mais sobre a Universidade Federal do Paraná passaram pela UFPR Cursos e Profissões. Olhos antenados no futuro. Uma explicação que pode decidir o destino para os próximos 4, 5 anos. Para isso, serve a Feira de Cursos e Profissões, espaço criado há quase 20 anos pela UFPR para acolher a comunidade e esclarecer as dúvidas de estudantes que queiram ingressar na universidade pública. Afinal, são mais de 100 opções diferentes. Educação física, fisioterapia, medicina, pedagogia, não fazia ideia. Mas na feira, os visitantes não encontram só informações sobre os cursos. Dava para ver uma ponte de papel sendo rompida, brincar de jogo da memória usando os elementos da tabela periódica ou brincar de fazer relevos com as mãos. Tudo para despertar a curiosidade dos visitantes. O pessoal vê muitas vezes na audiografia as curvas de nível. Pensa, ah, mas como que é isso? Não estou entendendo. E ali você vê um modelo praticamente 3D, digamos assim. Uma edição que contou com veteranos e também estreantes. Apesar de ter quase 70 anos de história, a casa do estudante universitário do Paraná era uma caloura entre os estandes. A ideia é divulgar a moradia estudantil para os futuros ingressantes na UFPR. A gente está abrindo de 2 a 3 processos seletivos anuais. É pedido uma sequência de documentos para que você possa enviar e passar por uma entrevista numa banca para entrar na casa como morador. A gente avalia muitas situações socioeconômicas, então, para dar mais oportunidade para as pessoas que não têm tanta condição de morar num apartamento, morar sozinho. Mas também tem que ter uma condição para poder viver na casa, se manter. A gente também trabalha com essa questão social, econômica das pessoas. Nesse ano, o evento recebeu 85 mil pessoas vindas não só de Curitiba, mas de outras partes do Paraná e estados vizinhos de Santa Catarina e São Paulo. Um movimento que mostra o quanto a UFPR é importante para a sociedade. A gente fazer essa feira com essa vitalidade especial que foi esse ano, apesar da redução de custos. As universidades todas, a UFPR não é diferente, tem que reduzir custos. Essa feira teve uma redução de custos, mas a vitalidade não reduziu. E acho que nós logramos efetivamente mostrar para a comunidade externa, porque às vezes essa comunicação precisa ser incrementada, o material que efetivamente essa instituição é feita. Tem muita qualidade, as melhores cabeças, com a melhor criatividade, a maior inteligência. A universidade é o foco do conhecimento, da inovação, da tecnologia, da ciência. E acho que comunicamos isso, estamos comunicando isso com muita eficácia. E como esquecer dos professores do ensino médio tão importantes para a formação dos estudantes? O pró-reitor de graduação teve até tempo de bater um papo com eles para agradecer o incentivo. O trabalho que vocês fazem de trazer os estudantes aqui para a nossa feira é fundamental. Vocês que fazem no dia a dia, que motivam os alunos, que mostram para eles que tem uma oportunidade de formação no final do ensino médio. O que é tão difícil hoje com a juventude, que eles trabalhem com a ideia de futuro. E se vocês não fizerem esse trabalho o ano inteiro, a nossa feira não funciona. Ela funciona com esse entusiasmo que eles chegam aqui e para nós, a UFPR, é fundamental. Um evento que mobilizou 8.500 estudantes, professores e técnico-administrativos que vestiram a camisa da UFPR e foram mostrar que a universidade é feita, sobretudo, de pessoas com vontade de formar novos caminhos para o futuro. Andando aqui na feira, eu andei em todos os estandes, eu pude perceber essa energia e essa boa vibração, esse carinho também dos estudantes, o que no final das contas mostra uma grande solidariedade geral com a nossa instituição, a UFPR, nesse momento delicado que ela passa. Lembrando que no site do Núcleo de Concursos você encontra todas as informações sobre os cursos ofertados e também sobre o vestibular. As inscrições custam R$ 155 e vão até o dia 10 de setembro. E o auditório da Biblioteca Pública do Paraná recebeu na última quarta-feira o evento de lançamento de dois livros da coleção Feminismos Plurais, série escrita por duas das maiores ativistas feministas negras do país e que contou com a colaboração da UFPR-TV na transmissão do debate e da sessão de autógrafos que marcaram o encontro. Muitos olhares e ouvidos lotaram o auditório da Biblioteca Pública do Paraná na última quarta-feira, que ficou pequeno diante do interesse para as falas de Djamila Ribeiro e Joyce Berti, duas das maiores expressões do feminismo negro no país. Isso é de extrema importância, que a gente valorize as pessoas que estão do nosso lado. Entender quem fala numa sociedade ainda patriarcal, legitimada pelo discurso do homem branco heterossexual, significa reconhecer que cada vez mais vozes precisam aparecer com seu devido poder e espaço na vida social. No lugar de falar, a gente está examinando historicamente quais foram as vozes que foram autorizadas a falar e quais vozes não são. Existe um regime de autorização discursiva que privilegia certas vozes em detrimento de outras. Então é só a gente olhar as bibliografias dos nossos cursos e enxergar quantas mulheres têm ali autoras, quantas pessoas negras. É só a gente olhar nos ambientes de trabalho, quantas pessoas negras estão naqueles espaços. A gente está questionando justamente essa ausência e dizendo que essas pessoas precisam estar dentro desses espaços, as produções dessas pessoas de conhecimento, que não dá para a gente naturalizar, que somente um grupo produza saber. Fruto da parceria entre a Defensoria Pública da União e a Rede Justiça pelos Direitos Humanos do Paraná, espaços de discussão pública como esse ajudam a sedimentar mais conhecimento e tolerância diante de momentos tão difíceis. Estamos trazendo esse debate para Curitiba, com essas duas autoras aclamadíssimas, que têm duas obras importantíssimas, aclamadas e importantes para pautar o debate público, sobretudo nesse momento de uma comunicação bastante violenta. Então é essa oportunidade que nós estamos tendo de trazer para Curitiba essas duas autoras para pautar de uma forma direta com o público essas temáticas que, de alguma maneira, estão influenciando a agenda política do momento, no sentido da gente resgatar valores civilizatórios importantes. Joyce Berti explica que empoderar vai além do que a palavra pode sugerir, numa ação que começa na valorização de si mesmo como instrumento de luta social. O grande objetivo do empoderamento é a emancipação de grupos minoritários que tiveram as suas possibilidades, o seu poder social retirado ao longo dos processos históricos. Então o empoderamento é um conjunto de ações que vão trazer essa possibilidade da emancipação completa no nível social. A coleção Feminismos Plurais, que já segue no seu sexto título, contou com a participação da UFPR-TV na transmissão do evento, que pôde exibir em tempo real o debate e a sessão de autógrafos. A Djamila Ribeiro e a Joyce Berti é uma mulher negra e nos representa, já vista a invisibilidade que nós mulheres negras temos. Então vir assistir uma representatividade negra da importância da Djamila Ribeiro, para nós é o máximo. E falando sobre as nossas vidas, sobre coisas de mulher preta. E por isso estamos aqui, estamos em 40 mulheres negras, para prestigiar uma outra mulher negra, que tem o mesmo histórico de vida que todas as outras mulheres negras. E a semana inicia com o céu nublado, mas muita probabilidade de sol nos próximos dias. Confira a previsão do CIMEPAR. A terça-feira começa com muita nebulosidade pelo Estado. Podem ocorrer chuvas fracas entre a região central e o leste do Paraná. Em Matinhos, a mínima é de 14 graus e a máxima de 23. Em Toledo, a mínima fica nos 14 graus e a máxima é de 25. A quarta-feira prevê uma elevação nas temperaturas durante a tarde. Em Pontal do Paraná, a mínima é de 17 e a máxima é de 24 graus. Em Palotina, a máxima chega aos 30 graus, enquanto a mínima fica nos 16. A quinta-feira permanece ensolarada em toda a região paranaense. Em Curitiba, a mínima é de 11 e a máxima é de 25 graus. Em Jandaia do Sul, a mínima é de 16 e a máxima chega aos 28 graus. E uma última informação. A Rede de Mulheres Empreendedoras e Líderes, a MEL, está com inscrições abertas para homens e mulheres interessados em fazer aulas de yoga. É um evento de extensão com participação gratuita e as aulas são sempre às terças e quintas, às sete e meia da manhã e também meio-dia e quinze. O local para a prática é o prédio histórico da UFPR na Praça Santos Andrade. Mais informações no Facebook Mulheres Empreendedoras e Líderes. E o UFPR Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da UFPR TV pelas nossas redes sociais e pelo YouTube. Você também pode entrar em contato com a gente. Mande a sua sugestão de reportagem, críticas e elogios, que são sempre muito bem-vindos. Obrigada pela companhia e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto